Só se atentar que é o seguinte, é você dar valor, um peso, vamos dizer assim, para o chamado errado na hora errada, tá? Eu vou dar um exemplo. As pessoas perguntam muito sobre como conciliar o tempo. Quando você tem um chamado, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho família, eu tenho o meu propósito de vida, eu tenho a minha paixão, eu tenho a minha vocação. Como é que eu conciliei? O cara foi para os Estados Unidos e deixou a família. Ele largou o principal chamado da vida dele, que é ser pai de família. Desse que Deus vai cobrar. Deus não vai cobrar assim, ó, tu não foi rico. Deus vai cobrar, onde está tua família? É isso, nós vamos prestar conta a Deus. Eu vejo muito assim, ó, a gente tem vários chamados rolando ao mesmo tempo. Você também tem um chamado para ser marido. Você também tem um chamado para ser patrão, para ser diretor aqui da tua equipe. Você tem chamado para ser meu irmão. Você tem chamado para ser filho do pai e da mãe, sabe? O que que acontece? Vão ter várias fases na vida em que cada um desses chamados vão ter que receber uma atenção especial. E as pessoas, quando elas dão pesos errados, nos momentos errados, elas acabam desalinhando a vida. Eu vou dar um exemplo. Quando eu abri a empresa, isso é um chamado que eu tinha para abrir a empresa. Eu creio que foi um chamado de Deus. Eu não abri porque Deus não tinha um propósito nenhum para isso aqui. Não só eu tenho que dar mais atenção para cá, só que o que que acontece? Logo depois, eu tive a Laura. O que que acontece quando você tem um filho? O seu principal chamado é ser pai, mais do que ser marido. Porque por um tempo você vai ter que dar atenção e reduzir a atenção da empresa que já tinha nascido. O que que acontece com o cara que é solteiro e casa, e logo já começa as brigas em casa? Ele não entendeu que agora ele é casado. O chamado dele de marido é mais importante do que ficar dando atenção para a mãe dele. Isso não quer dizer que ele vai ignorar a mãe dele, mas que agora a esposa, depois vem o filho, depois vem o teu projeto. Então assim, eu acho que a pessoa tem que saber equilibrar. Então assim, você que está aí, você está na correria da empresa, mas se você casou, se você teve um filho, se você está sentindo no coração para ir visitar uma igreja, não negligencie isso. Pode ser o teu próximo chamado, a sua próxima prioridade de vida. Como disse Jesus, você pode buscar em primeiro o reino de Deus e o resto todo, de repente, Deus vai acrescentar na sua vida. Não corra pelas coisas erradas no tempo errado. E aí, eu acho que isso é muito importante também de você saber qual é o peso dar para cada chamado que você recebe. Por isso que eu acho que tem a ver com vida, sim, sempre. Todo chamado e propósito tem a ver com alguém. E aí, eu acho que tem a ver com alguém.